Tem mais que a vaca é sagrada Nos joelhos prefere a salada Se afundada ao atravessar a estrada Tiver azar e vou atropelada Em robôs e no doce Não sobra nada Em robôs e no doce Ela esquartejada Porque aqui a fome ela é negra E não se perde nada Depois do morto a vaca ela é chacoalhada Além da carne eles querem coalhadas Em robôs e no doce Não sobra nada Em robôs e no doce Ela esquartejada Porque aqui a fome ela é negra E não se perde nada Depois do morto a vaca ela é chacoalhada Além da carne eles querem coalhada Em robôs e no doce Não sobra nada Em robôs e no doce Ela esquartejada Em robôs e no doce Não sobra nada Em robôs e no doce Ela esquartejada Ela esquartejada Ela esquartejada Pra onde ele vai? Só tem confusão Só pra casucinar É um puta molecão Só mete Só mete Só mete Só mete A gente confusão Só mete Só mete Só mete A gente confusão Briga com a família Ele espanta Ele espanta seus irmãos E nunca vai na escola É sempre suspensão Só mete Só mete Corpusão Tem dois homens do meu lado com bigode entrelaçado Pode ser que eu esteja errado Mas quem come quem? 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 A rádio escutando o que é bom Já tá tocando e a gente escutando mais Quem come quem? 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 A rádio escutando o que é bom Já tá tocando e a gente escutando nosso Quem come quem? Não parece um sinal que a gente escutando face Você não tem umकento Mas quem mais acutando nosso A rádio escutando biomass Virutas, prostitutas e demais filhos da filta Desce a rampa do plano Sobe a rampa do plano Desce a rampa do plano Taquicista, fotorista e demais moralista Sobe a rampa do plano Desce a rampa do plano Sobe a rampa do plano Vai passando a pinteira nessa tal brincadeira Desce a rampa do plano Sobe a rampa do plano Desce a rampa do plano Vai passando a pinteira Daqui a pouco tem hoje Desce a rampa do plano Sobe a rampa do plano Desce 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 a rampa do plano Pra construção Pra se aquecer Fazer caixão Água Pra mata servir Passar a rede Pra se limpar Pra se afogar Drogas Pra te curar Pra te salvar Ser um viciado E se matar Arma Pra proteger Se defender Pra vigiar Se suicidar Pra te salvar Pra te salvar Pra te salvar Eu já tentei, mas não consigo Convencer meu inimigo Que a vida não é muito bela E nem tão febre Amarela Eu já tentei, mas não consigo Pra te salvar Pra te salvar Pra te salvar Pra te salvar Amarela Amarela Será que ela Será que ela tem que gritar Sim Podem Poder Se ter terreno Se ter terreno Têm brasileiros Têm brasileiros de monte Morrendo debaixo das pontes Fazer mania Fazer mania Fazer mania Por funeral Morreu de morte Jovem 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 Atゲイ Jovem heads Jovem 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 Evening Jovem 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 Esp CJ Jovem Hu Jovem quitar Jovem 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 Vai se morrer, não tem de casa, porque estava vivo, vai ter buraco pra perder. Eu sempre te digo, que como quando eu tome, tu sempre me respondes. Quizás, 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 quizás. Eu sempre te digo, eu desespero, eu estou conversando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, eu sempre te digo, eu desespero, desespero, desespero. Por máximo que tu vieras, até quando, até quando. Eu sempre te digo, eu desespero, 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 desespero. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Eu sempre te digo, que como quando eu tome, tu sempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Eu sempre te digo, eu desespero, desespero. Eu sempre te digo, eu desespero. Eu sempre te digo, eu desespero. Eu sempre te digo, desespero, desespero. Eu também, eu desespero. Que tu, 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 tu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL